Música Olá, pequeno gafanhoto, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo especial aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E Ramiro, estamos de volta para apresentar mais uma ferramenta com recursos de IA. E dessa vez vai ser mais um chatbot, né? Não, não vai ser mais um chatbot. Para a galera que estava reclamando. Não com a IA, tu cria imagem, todo mundo quer criar a sua imagem, né? Boa, boa. E às vezes você busca no banco de imagens, não encontra aquela imagem que você quer e pode tentar criar a sua imagem através de uma inteligência artificial. São muitas. Qual a gente vai ver hoje, Guanabara? Hoje nós vamos olhar... Eu estou com uma dúvida aqui, Ramiro. Quando... Vamos para o computador que eu quero te mostrar um negócio aqui. Ramiro, você me indicou acessar o Freepeak. Freepeak, se eu não me engano, lá no curso de WordPress, não sei se vocês sabem, lá em cima da nossa cabeça tem um izinho. Também tem curso de WordPress no curso em vídeo, que é maneiríssimo. O Ramiro preparou um material maravilhoso, cria um site do zero. E lá você falou que um site para buscar imagens e tal era o Freepeak. Você voltou no tempo? O que aconteceu aí? Olha para esse Freepeak. Tenta buscar na tua memória o Freepeak que você utilizou. É. Mudou tudo, Guanabara. Eu lembro que tinha uma caixinha aqui para você poder procurar por coisas, colocava aqui e mandava search. Era isso aqui. Só que daqui para baixo tem muita coisa, né? Continua sendo um banco de imagens. Sim. Então, assim, você precisa de uma imagem, uma imagem gratuita para você utilizar, continua sendo um banco de imagens. Sim. Por que eu não trouxe outras ferramentas de criação de imagens? São muitas. Porque o Freepeak reuniu um conjunto de ferramentas. Ah, legal. Além desse conjunto de ferramentas, ele continua sendo um banco de imagens. Aham. Então, às vezes, você quer só uma imagem pronta, mas às vezes você quer criar uma imagem, quer editar uma imagem, Guanabara. Entendi. E ele vai te permitir fazer tudo isso. Eu estou aqui, ó. Enquanto você está falando, eu estou fazendo buscas. Busquei por livros, por computador, por professor. É legal você digitar em inglês, né? Não sei nem se digitar em português ele vai. Mas tudo isso que você está vendo aí, enquanto o Ramelho está falando, você pode usar essa imagem sem problema nenhum, né? Agora você vai encontrar algumas imagens. Olha que bacana. Você vai encontrar algumas imagens que são feitas por inteligência artificial. Qual é a vantagem do Freepeak? Quando você achar uma imagem que foi feita por inteligência artificial, tanto você pode usar a imagem, quanto você pode copiar o prompt de criação daquela imagem para você alterar e criar a tua. Que maneiro. Que maneiro. Não, no próprio Freepeak, tá? Beleza. Vou voltar aqui para a Home, porque não é isso que a gente quer, né? Você quer aprender a utilizar o Freepeak no modo só buscar imagem? A imagem vai lá no nosso curso de WordPress que a gente explica isso lá tudo direitinho. Já vamos logo deixar claro. Como a maioria das reais hoje não é tudo grátis. Você tem o uso grátis, mas é limitado. O Freepeak, ele adota o seguinte, ele te dá créditos para cada ferramenta. Diariamente. Entendi. E esgotou? Você tem que voltar no outro dia. Ou você faz uma assinatura. Sim. Tá, e o preço dele é compatível com o preço de um Canva. Inclusive, ele faz o que o Canva faz também hoje, né? Antigamente não fazia. E essa interface, eu acho que é nova, porque eu não tenho visto ninguém falar do Freepeak como é de gerador de imagem por IA. Eu acho que isso é tudo bem novo, tá? Legal. Então, vamos lá. Aqui, nós temos aqui, ó, Free Tools, né? Que são as ferramentas gratuitas. Você vai ter crédito para usar nessas ferramentas diariamente. Eu acho que a gente pode começar com a ferramenta de IA, que é a primeira, Guanabara. Beleza. Então, eu tenho um gerador de IA, eu tenho um gerador de designer, um gerador de mock-up, um reimaginar, né? Reimaginar, seria, tipo, criar versões da mesma imagem, seria isso? Sim, seria mais ou menos isso. E retocar. Maneiro. Vamos testar aqui primeiro o gerador de imagem. Esse designer, ele faz a mesma coisa que o Canva. Então, a gente vai chegar lá. Cara, muito legal. Você está vendo? Olha só. Primeiro, ele já trouxe várias imagens que estão criadas no dia, tá? Sim. Ah, tem aqui, ó. Usar esse prompt. Legal. Então, você pode copiar esse prompt para criar o teu. Entendi. Vamos pegar isso do astronauta? Vamos pegar isso do astronauta? Ah, tá lá, ó. Deixa eu te perguntar, será que tem que ser em inglês, Ramiro? Não testei. A gente pode testar. Olha o perigo que você fez. Tem que tomar cuidado, tá? Quando eu cliquei, ele já consumiu, né? E ele consumiu quatro. Se você olhar lá pro topo, Guanabara, lá pertinho da tua carinha, tu tinha 20 créditos, tu já gastou. Entendi. Aí, se você passar o mouse em cima de qualquer imagem, vai ter mais como extra, quer ver? Aham. More like this. Aham. Se você clicar aí, ele vai gerar mais quatro a partir dessa e vai consumir teus quatro créditos. Saquei. Toma muito cuidado. Saquei. Já escreve o teu prompt, já tem em mente, pra que você não caia nessa bobeira, tá? Saquei. Saquei. Então, aqui, ó. Outra coisa interessante. Você tem o History, que é o histórico do que eu gerei, e o Inspiration, que provavelmente é, ele vai te dar algumas ideias e aí é o mesmo esquema. Se você clicar aqui, você vai usar o mesmo prompt pra gerar outra. Saquei. Muito legal. E aí, tem várias configurações aqui de modelo, de tamanho, aqui embaixo do prompt, lá. Aqui. De estilo. Tudo isso você... Ah, legal. Ah, interessante. A gente não vai poder ficar mexendo muito, senão a gente vai acabar os créditos e a gente não vai poder mostrar mais, tá? Não, muito legal aqui, ó. Você pode gerar em dimensões diferentes, em estilos diferentes. Clica em estilo. Caraca, muito maneiro. Olha, ele te dá o nome do estilo e te dá mais ou menos o que é esse estilo, tá? Esse estilo, Guanabara, você pode escrever no prompt também. Aham. Caramba, muito legal. Muito legal. Até se você quer uma lente fichial, uma lente olho de peixe, lente em close-up. Tudo isso você configura. Caramba, bem legal. Bem legal mesmo, Ramiro. Tem algumas coisas que tem umas coroazinhas aqui, que eu acredito que mesmo na versão gratuita, mesmo que você tenha crédito, você não vai conseguir usar, né? Ah, aqui, ó. Dá pra gerar menos imagens aqui, ó. Aqui, eu quero uma imagem só. Show. Não tinha visto isso. Olha, vou economizar, vou economizar aqui. Então economiza aí. Vamos tentar o prompt em português? Vamos. Esse mesmo prompt aí, quer traduzir no Google Translator? Quer traduzir direto? Não, eu vou botar, escrever em português é uma situação aqui, ó. Um aluno assistindo uma aula sobre inteligência artificial no YouTube. Aí coloca aí foto realista, pra ele saber que não é desenho, por exemplo. Mas eu consigo selecionar aqui, né? Por exemplo. Eu consigo vir aqui. Olha, no estilo. Aqui no Style, né? Eu quero... Aqui, foto. Aí já tá marcado foto, na verdade, ó. Tá, vamos lá. Beleza, vamos ver se ele vai pegar o português aí do negócio. Se ele pegar é mais interessante ainda pra galera, né? Tenho certeza. Olha, interessante aí, ó. Tá caro, hein? A aula tá chata, porque ele nem tá olhando pro notebook. Caramba, muito legal, cara. Muito legal. Eu ainda vou clicar aqui, ó. Em more like this. Ah, ó. Quando eu botei more like this, ele já preparou um outro prompt aqui. Em inglês. Em inglês. É. Então, se você quiser já escrever em inglês, eu acho que ele vai dar resultados melhores. Olha lá, ó. Tá lá. Eu também acho que sim. Mas eu achei interessante, Ramiro, essa personalização aqui, ó. Tudo, todo esse... Tem um íconezinho bem ali, lá no prompt. O que é aquilo ali? Eu não tô enxergando. Esse aqui? No meu monitor aqui. É... Ah, adicionar uma imagem de referência. Eu consigo subir uma imagem de referência. Caramba, muito legal. Vou colocar... Ah, então pega aquela moça lá. Essa aqui. Vamos ver se ele troca. Vamos ver se ele troca por uma mulher, né? É se bem que no prompt ele colocou... Ah, tá aqui, ó. Ah, não. Não, ele pegou a imagem e criou o prompt do que seria aquela imagem. É, verdade. Mara que tá. Bota que tá pra gente ver. Agora ele não vai... Ah, eu tô podendo, pô. Tô gerando de imagem em imagem. Eu gostei desse negócio. Porque ele tava gerando de 4 em 4, consumindo de 4 em 4. Agora ele tá consumindo de 1 em 1. Eu não tinha visto isso, Guanavara. Ah, eu também não, porque eu não conhecia a minha ferramenta. Ah, legal, ó. Ah, caraca. Foi o prompt daquele. O prompt? É. Sabe o que acontece, Guanavara? Às vezes você tem uma imagem, mas essa imagem tem direitos autorais. Sim. Mas você quer aquele estilo de imagem. Aí você trouxe a imagem, ele criou o prompt e criou uma imagem daquele estilo. Sim, sim. Muito legal, hein? Ó, eu marquei aqui agora origami. Vou botar create. Ah, tô podendo. Cheio de crédito. Isso é origami? Pra mim não é. Mas assim, aí já é meio desenho. Não é realístico, né? Já é aquela foto realista. É, esse daqui foi foto realista. E eu posso a qualquer momento exportar essa imagem. Vou fazer um teste aqui. Uhum. Salvar. Salvar pra você aqui na tua interface. Ah, isso é salvar pra mim. Tá. Beleza. Tá nas minhas criações. E se eu clicar aqui em exportar, eu posso fazer o download do arquivo numa resolução mais baixa. Mas se eu pagar, a resolução alta. Caraca, muito louco. Ó, apertei aqui. Permitir. E a imagem já vai pro meu computador. Ramiro, muito interessante, hein? Muito legal. Mas não é só isso. Não é só apenas isso. Não é só isso. Isso foi só a primeira ferramenta, né? A primeira ferramenta pra mim é a busca no banco de imagem. Pra mim isso já é a segunda, né? Sim, sim. É, eu digo de IA, né? Ah, das ferramentas. Sim, de IA, sim. Caramba, muito legal. Vou voltar lá. Vou voltar no Freepik. Vamos voltar no... Vou me... Designer. E qual é a segunda ferramenta? Designer. Quem conhece o Canva, quem conhece o Adobe Express, é muito similar. Legal. É, muito similar. E aqui, Guarabara, eu testei e pelo que eu vi, aqui não tem crédito. Eu não tô vendo ali o número de crédito. Será? É que nem o... Não, não tem. É que tem aqui nem o Canva. Às vezes você quer usar um elemento que é premium. Entendi. Entendeu? É isso. Se você colocar aqui, pega o modelo desse pronto aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Vou pegar um aqui. Vou pegar um... Esse aqui. O que é esse dois que tem ali? Ah, é um crachá. Aí ele tem várias coisas. Se você clicar, por exemplo, no Emily ali... Clica onde? Clica no texto. Aqui. É isso que qualquer. Ah, legal. É, tipo Canva mesmo, né? É, tipo Canva. Aí ele tem uma varinha mágica pra escrever prompt pra texto. Bem ali, ó. Nas ferramentas, logo em cima. Varinha mágica. Caraca, AI Writer. É, exatamente. Você pode escrever... Não. Eu fiz um teste. Não é a qualidade do chat APT, tá? Aham. Só tô te dizendo que tem. Então, é só pra você saber. E tem essa ferramenta. É muito parecido com Canva. Aí você tem aí formato pra rede social, formato pra cartão, pra caixar, pra uma série de coisas. Entendi. É, na verdade, essa varinha era pra quê? Era pra... Era pra gerar esse Maria Helena ou pra refazer a imagem? Não, o texto. Texto. Eu só cliquei aqui e editei. Aqui, ó. Só digitei de novo, ó. Não sei, mas se você tiver um texto grande, aí tá faltando uma ideia aqui pra terminar, e se você quiser escrever um prompt direto, aí você pode. Aham. Tá? Recomendo fazer no chat APT, no Gemini, no Cloud, mas quem quiser, tem um recurso, tá? É, interessante o negócio. Interessante. É, fica aí a dica pra vocês poderem, né? Utilizar uma opção ao Canva. Exatamente. Muito bom. E aí depois tem o download, né? Na verdade. Então, quem mexe com o Canva, com o Adobe Express, já tá habituado com isso. Sim. Vamos pra próxima ferramenta. O próximo é pra fazer mocap. Caramba, legal. Fazer camiseta, fazer... Tem, ó, selo. Caramba, legal. Pra caramba. Vou fazer um boneco. Isso tem no Canva, não, né? Que eu leio que não. Faz um tempo que eu não uso o Canva. Faz pelo menos uns dois meses. Aí, clica no boné, provavelmente ele vai deixar inserir uma imagem. Caramba, tem do lado, na frente. Nossa. Ó, é de image ali, ó. Aham. Aquele botão azul. Ó, eu tenho aqui, ó, a logo do curso em vídeo. Eita. Ah, isso tá grande. Deve ter alguma forma de redimensionar. Tem umas bolinhas. Clica aí. O que que eu vi aqui? Não, a bolinha é lá do boné, né? Ah, a bolinha é do boné. Verdade. Ah, tem aqui, ó. Trio e Fit. Ah, é verdade. É, mas deve dar pra diminuir de alguma maneira. A gente não tá aqui pra aprender a usar a ferramenta. É. Aqui pra te mostrar que tem. É. Ground, shadow. Ó, que legal, cara. Nossa, muito interessante o negócio, hein, Ramiro. Muito maneiro. Vamos pro proibição. O próximo é reimaginar. Reimaginar. O que que eu tenho que fazer aqui, Ramiro? Subir uma imagem, é isso? Eu acredito que sim. Eu não cheguei a testar. Ó, esse aqui só me deu cinco créditos, tá vendo? Só posso usar cinco vezes hoje. É, né? E cada ferramenta, ele dá um número de créditos. É, ó, tá aqui, ó. Vou fazer o upload de alguma aqui. Ó, tem eu, ó. Que coisa linda. Nossa senhora. Nesse momento, sua casa está sem... Olha aqui, ó. The middle-aged Caucasian man with short dark hair and glasses wearing a black shirt, smiling and gesturing with his hands. Ó, inclusive, pausa... Caraca, eu fiquei bonito, ó. Yo, D, man. Pausa importante, ó. Aqui em cima também, ó. Curso de inglês no Curso em Vídeo. A professora Joana está fazendo um ótimo trabalho. Estamos criando um curso muito legal para toda a família, para todas as pessoas que queiram aprender inglês. Fica a dica aí. E olha a importância. Você dá muitas reais, de imagem principalmente, elas querem que você escreva o prompt em inglês, Aham, sim. É verdade. Nossa, tira... Caraca, muito louco, hein, Ramiro? Olha, e outra coisa. Com um crédito só, ele fez várias imagens a partir daquela. Sim, sim. Olha, eu ainda tenho, ó. Download image, salvar nas minhas criações, reimaginar a partir daqui. Ou seja, gostei dessa versão. Reimagina ela. Caramba, muito legal. Ó, upscale and add details with AI. Tipo, melhora a resolução e mais detalhes com inteligência artificial. Vou clicar nessa. Nossa, ele já gastou dois agora. Ele está dizendo qual o level. Caramba, que legal, Ramiro. Olha, eu tenho a imagem aqui. Eu quero jogar em alguma resolução. Não posso jogar 4K. Retrato. Caramba, muito doido. Vívido. É, vívido. Deixa vívido mesmo. E upscale. Ah, ele está... Só lá. Ele está fazendo e falando que eu posso voltar mais tarde. Ele falou assim, pode fechar essa imagem. Provavelmente vai demorar. Ele falou, ó, pode fechar essa tela aqui e depois voltar. Pessoal, galera, você vai testar a ferramenta aí. Você vai brincar. A gente só está mostrando as ferramentas. Então, a gente vai... Já fez, já fez, já fez. Caramba, olha que legal. Ramiro de Deus, olha isso. Cara, impressionante, Ramiro. Muito legal. Gostei muito. Muito legal. Caraca, esse realmente me impressionou. Cara, pensa nisso, Guanabara. Às vezes, realmente é isso. Às vezes você tem uma foto que você não pode usar. Ele tem direitos autorais. Sim. Você recria. A partir daquela foto, ele vai aqui e vai reimaginar a foto para você. E vai mudar o personagem. Vai ficar parecido. E você vai poder utilizar. Eu acho isso aí bem bacana, hein? Muito interessante. E a última ferramenta... É a última? Não, ainda tem mais, cara. Olha isso aqui, tem um monte. É verdade, eu não tinha visto. Então, vamos para... Tem, ó, removedor de background, tem editor de imagem, tem sketch to image. Caraca, esse sketch to image deve ser legal, hein? Calma aí. Vou testar só isso por último. Você na sua casa agora vai brincar do que quiser. Olha, eu consigo fazer um rascunho e ele vai gerar uma imagem. Nossa. Muito louco. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, Guanabara, tu imagina você pegar o desenho do teu filho. Teu filho pequeno. Sim, sim. E trazer para cá. Não, muito louco. Olha aí, deixa eu pegar alguma coisa que dá para ficar dentro d'água. Ah, não. O barco não fica dentro d'água, né? Ele vai ficar naufragado. Vamos botar um barco naufragado aqui. Não, ele transformou numa... Ele transformou também num negócio. Mas, caramba, vou botar mais raso. Olha lá. Nossa, vou pegar esse barco e vou botar aqui em cima. Não funcionou. Mas, interessante. Isso, na verdade, a Microsoft apresentou esses recursos de AI, de Sketch to Image, no Paint novo, né? O Paint Brush. Agora ele tem esse sistema que você só rabisca e ele transforma numa imagem. Achei interessantíssimo, hein? Agora, Guanabara, vamos voltar lá. Ele falou que tinha um editor de imagem. Eu queria ver esse editor de imagem. Ver o que ele faz. Nossa, eu estou realmente abismado. aqui, hein? Editor de imagem. E você estava achando que era só um banco de imagem, hein? Nossa, muito legal. Muito legal. Deu vontade até de assinar. Que ele custa mais barato que o Canva, cara. Custa mais barato que o Canva. Ó, eu consigo pegar uma mídia, subir, eu vou subir. Vou subir aquela minha imagem de novo. Eu quero ver o que ele faz. Quais os recursos que ele tem no editor de imagem. Sim. Porque, às vezes, você precisa de uma edição rápida e aí você não tem uma assinatura do Photoshop. Ó, eu cliquei aqui em Remove Background. Se remover. Será? Olha isso, Ramiro. Caraca! Porra! Eu vou transformar em preto e branco também. Olha isso, cara. Caraca, Ramiro. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Eu quero fazer o download disso, ver se ele vai me entregar em PNG transparente. Calma aí. Ó, PNG. Dá para eu aumentar, mas ele provavelmente não vai deixar eu fazer muita coisa. Ah, dá para eu aumentar. Tá lá, ó. PNG, download. Vai, cara. Caramba, Ramiro. Muito. Pô, isso aqui no Photoshop ele faz também. Mas, pô, você está com uma ferramenta aqui que tira rapidinho, cara. Ô, Guanabara. Olha lá para o topo. Ele não está te pedindo crédito por isso. É verdade. Ele não está gastando crédito? Provavelmente vai chegar um momento que ele vai limitar. Não sei. Nesse momento não está. Aham. Então, para você aí que está sem editor de imagem, que não quer pagar uma assinatura de uma ferramenta, olha que bacana. Muito, muito, muito interessante. Está aqui, ó. Está aqui a imagem. Está lá. PNG. Cortadinho. Bonitinho. Bonitinho não que sou eu, né? Mas, bem feito. Caraca, muito maneiro, Ramiro. Valeu. Valeu muito esse vídeo. Valeu ou não valeu a ferramenta. Uma pausa rapidinha na sua aula para eu fazer um pedido pessoal para você. Não sei se você sabe a importância que existe aqui no YouTube, a interação que vocês têm com os nossos vídeos. Então, eu quero te pedir. Esse curso de inteligência artificial está sendo útil para você? Então, toda vez que sair um vídeo no curso em vídeo, entra lá, deixa um like e deixa um comentário. Qualquer comentário no vídeo. Isso faz imensa diferença na retenção de público e na interação que vocês têm com a gente. Com isso, o YouTube gosta mais do nosso canal e vai apresentando as nossas aulas para o maior número de pessoas. Então, nunca se esqueça. Apareceu qualquer vídeo aqui no canal, entra lá na hora, dá play, deixa um like e deixa um comentário. Eu conto com você. Meu querido, minha querida. Se isso aqui não é uma coisa interessante com inteligência artificial, eu não sei mais o que é. Então, por favor, deixa um like, deixa um comentário. Eu vou fazer o mesmo desafio que o Ramiro fez no vídeo anterior. Se você conhece uma IA de geração de imagem, existem várias, né? Tem o Me Journey, que é muito bom também. Mas bota aqui nos comentários as ferramentas de geração de imagem que você conhece, se tem alguma melhor. Deixa aqui o seu comentário. se a gente olhar, né? Se a gente... Se a gente olhar não, né? A gente vai olhar e se a gente gostar e gravar um vídeo, a gente vai falar o seu nome aqui também. Mas eu queria que a galera trouxesse ferramentas completas. Assim, eu sei que o Adobe Express também tem várias ferramentas assim, e a gente não vai gravar um vídeo sobre ele. Sim. Mas eu quero saber outras ferramentas, mas que estejam trazendo essa quantidade de ferramentas, né? Outros aplicativos com essa quantidade de ferramentas que o FreePi aposentou. Eu fiquei muito surpreso. Foi a quantidade de ferramentas ali que ele está oferecendo e muitas vezes ele não está coadrando crédito, né? Então eu achei bem bacana, hein? Ó, achei maravilhoso. Achei maravilhoso. E lembrando, como sempre a gente faz nesses vídeos extras de ferramenta, esse vídeo faz parte de um curso e toda a teoria sobre inteligência artificial, que nesse momento você fala, ah, mas eu não preciso de teoria. Se você tem a teoria da inteligência artificial e tem técnicas de engenharia de prompt, que é o que a gente vai ensinar dentro do nosso curso, você vai muito mais longe, você aprende melhor a utilizar as IAs, inclusive pode começar a trabalhar com o IA. Então faça o nosso curso, não esquece, ó, canto superior direito da tela, você vai clicar nesse izinho, vai fazer a playlist completa, acompanha, está saindo vários vídeos por semana, indica para os amigos, não prende essa informação para você, divulga, porque se a gente está te ajudando a aprender ferramentas e utilizar inteligência artificial, por favor, a única coisa que a gente pede é, né, uma retribuição, indica também para as pessoas, né, faz o canal crescer, faz as pessoas se inscreverem, você mesmo se inscreva no canal, então faz essa corrente do bem aí para o curso em vídeo, que a gente está fazendo uma corrente do bem de educação e de inteligência artificial para a galera, né, Ramiro? É isso aí, a gente conta com isso. Beleza? Então, ó, a gente se despede por aqui, mas vai acompanhando aí, nessa semana provavelmente vai sair mais vídeos do curso de IA e vai acompanhando, porque está muito legal, está muito caprichado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto